Adivinha só quem tá jogando BadRise a essa hora da manhã, olha. Bom dia aí pra quem tá assistindo. Ih, vou. Eu, jogando BadRise uma hora dessas. Sei lá o que que me deu. O Rex Gamer me chamou, fui, né, mano? Galera, não sei o que eu assisto, mas eu tipo vou, são daqueles caras. Tipo, vou pro meio de uma vez. É. O Rex Gamer me chamou, né, o Rex Gamer me chamou, né, o Rex Gamer. E a putada não teve verde, não teve amarelo. Sei lá, nem cê joga B2 direito mais, mano. Se eu perder, desculpa, galerinha. Cê joga B2 mais não, mano. Tô nem brincando, fã. Olha os caras, como é que os caras já tá. E eu tô de buenas. Mara que não tenha ninguém atrás. Já pensou aí, quando eu vi, tem uns caras atrás? Nossa, esse é muito vacio. Já sei muito vacio. Eu sei, galerinha. Vou botar o bisinho de a vacina. Pô, faz nada. Tudo mais forte que vença. Boa sorte. Bom, esse jogo é aquele não buga também. Ele é tipo muito bom. Desse servidor. E vem metanolê. E vem metanolê. Eu sei que o vermelho vai pra cá, mas tipo, eu acho que eu tô mais forte que ele. Eu posso vencer. Então vem. GG. Se for pra ele ficar vindo, ele vai morrer. Tomar cuidado, porque se eu ficar aqui dando mole no meio, galerinha. Os caras vão vir tudo em mim. Então eu vou sair daqui já. Digamos que eu já tô um pouco forte. Só digamos assim, né? Só que eu tô... Mano, era pra você tivesse... Comprar o resto de... Bloco. Olha só quem tá vindo. Ih, não. É muito arriscado. Matei o vermelho. Vou deixar esses caras ficarem com a esmeralda não, filho. Vem, esmeralda. O vermelho vai vim. O vermelho vai vim. O vermelho vai vim. Se vim morre, se vim morre, se vim morre. Nossa. Me ferrei. Tô de boa, tô de boa, tô de boa. Ah, tá na hora de quebrar a cama desse cara. Não, pior que o cara já entrou com meus itens. Me ferrei. Gigi, eu vou comprar umas coisas aqui. Quatro esmeralda? Pior que ele vai vim pra cá de novo. Isso é o... Espada de ferro. Isso aqui ajudaria muito, hein? Mas tipo, se eu não tenho, eu não tenho, né? Fazer o quê? 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 beleza a manhã que eu tô fazendo melhor jeito de burro o cara que desceu não devia ter feito isso que eu não te conselharia fazer isso de novo o cara tá vindo de novo velho o cara não cansa mano o cara vai subir e aí eu disse que eu não aconselhava esse cara o cara vai ficar mexendo o saco eu vou acabar com ele rápido e essa é a hora o cara vai ficar me focando direto vou acabar com isso tô com um pé da minha armadura não não eu falei que o cara fez aí o cara não caiu nem morreu beleza então mano tenta quebrar aí percebeu agora que é obsidian até porque se fosse uma lona ainda acho que ainda não ia dar para de quebrar esse cara tá muito chato velho na moral o cara tá muito chato velho não 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 isso vai acabar agora tem tudo que eu preciso o cara tá muito chato velho vou matar ele ah véi tô nem aí filho não sabia que ali era a cama do azul agora eu vou nele GG matei matei bora fi me tiram isso eu ainda fiquei com os blocos do carro nossa mano não estou achando nele o cara voltou o cara realmente voltou Agora eu não devia ter voltado Nós ia ruxar no 2 Agora sim eu tô forte Brincadeira, né? Maçã dourada Agora ia bem Maçã douradinha Ia bem agora, hein? Só bosta O cara tá aqui de novo, véi O cara tava ali Eu nem tinha percebido Não tá pegando E aí E aí PVP mais feio que eu já vi Tem um verde Pior que eu acho que o verde tá de boa pra matar ele, né? Se ele não tiver na minha ilha É claro, né? O cara tá aqui Bora, bora, só bora, só bora Agora O cara não fez pontinho E aí E aí E aí E aí E aí GG, galera GG, ganhamos Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Se gostou, deixe seu like aí Se inscreva no canal e ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo E é isso, mano Faz um tempo aí que eu não trouxe vídeos pro canal Espero que vocês tenham gostado realmente E é isso, falou Quer um beijinho, menina? Quer um beijinho? Tô brincando, galera Tá pensando em dar sugada? É isso, falou